Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós nos encontramos neste programa para compartilhar as nossas alegrias também as nossas tristezas, as preocupações para suscitar a oração criar um clima de igreja, aproximar as pessoas fazer circularem as experiências entre nós É muito positivo porque eu me sinto dentro da sua casa e você se sente dentro da casa que é a igreja Nesses dias, nós temos no mundo inteiro e na igreja uma grande preocupação com um assunto muito exigente A paz O assunto da paz tem preocupado seriamente o Papa Francisco e a igreja toda E também aquelas pessoas que no mundo têm este anseio pela paz No último domingo, dia 1º de setembro O Papa Francisco fez um apelo veemente, muito forte Pela paz, especialmente pela situação da Síria Não sabemos como as coisas vão se desenrolar Nestes dias O Papa convoca para o dia 7 de setembro Um dia de oração, de jejum, de penitência pela paz Especialmente na Síria E nós queremos responder a este convite Do Papa Francisco Acompanhemos a palavra dele no último domingo Hoje, queridos irmãos e irmãs Quero fazer-me intérprete do grito que se eleva Com crescente angústia Em todos os cantos da terra Em todos os povos, em cada coração Na grande família que é a humanidade O grito da paz É um grito que diz com força Queremos um mundo de paz Queremos ser homens e mulheres de paz Queremos que nesta nossa sociedade Dilacerada por divisões e conflitos Possa irromper a paz Nunca mais a guerra Nunca mais a guerra A paz é um dom demasiado precioso Que deve ser promovido e tutelado Vivo com particular sofrimento E com preocupação As várias situações de conflito Que existem na nossa terra Mas nesses dias O meu coração ficou profundamente ferido Por aquilo que está acontecendo na Síria E fico angustiado E fico angustiado Pelos desenvolvimentos dramáticos Que se pré-anunciam Continua Papo Francisco Dirijo um forte apelo pela paz Um apelo que nasce do íntimo de mim mesmo Quanto sofrimento Quanta destruição Quanta dor causou E está causando o uso das armas Naquele país atormentado Especialmente entre a população civil E indefesa Pensemos em quantas crianças Não poderão ver a luz do mundo Condeno com uma firmeza particular O uso das armas químicas Ainda tenho gravadas na mente e no coração As imagens terríveis dos dias passados Existe um juízo de Deus E também um juízo da história Sobre as nossas ações Aos quais não se pode escapar O uso da violência nunca conduz à paz Guerra chama mais guerra Violência chama mais violência Com todas as minhas forças Peço as partes envolvidas no conflito Que escutem a voz da sua consciência Que não se fechem nos próprios interesses Mas que olhem para o outro Como um irmão E que assumam com coragem e decisão O caminho do encontro E da negociação Superando o confronto cego Com a mesma força Exército também a comunidade internacional A fazer todo o esforço para promover Sem mais demora Iniciativas claras a favor da paz naquela nação Baseadas no diálogo e na negociação Para o bem de toda a população síria Que não se poupe nenhum esforço Para garantir ajuda humanitária Às vítimas desse terrível conflito Particularmente os deslocados no país E os numerosos refugiados nos diversos vizinhos Que os agentes humanitários Dedicados a aliviar os sofrimentos da população Tenham garantido a possibilidade De prestar a ajuda necessária O que podemos fazer Pela paz no mundo Como dizia o Papa João XXIII A todos corresponde A tarefa de estabelecer um novo sistema De relações de convivência Baseados na justiça e no amor Possa uma corrente de compromisso pela paz Unir todos os homens e mulheres de boa vontade Trata-se de um forte e premente convite Que dirijo a toda a igreja católica Mas que estendo a todos os cristãos de outras confissões Aos homens e mulheres de todas as religiões E também aqueles irmãos e irmãs que não creem A paz é um bem que supera qualquer barreira Porque é um bem de toda a humanidade Repito em alta voz Não é a cultura do confronto A cultura do conflito Aquela que constrói a convivência nos povos e entre os povos Mas sim esta, a cultura do encontro A cultura do diálogo Este é um único caminho para a paz Que o grito da paz se erga alto Para que chegue até o coração de cada um E que todos abandonem as armas E se deixem guiar pelo desejo de paz Por isso, continua o Papa Francisco Irmãos e irmãs Decidi convocar para toda a igreja No próximo dia 7 de setembro Véspera da Natividade de Maria Rainha da Paz Um dia de jejum e de oração Pela paz na Síria No Oriente Médio e no mundo inteiro E convido também a unir-se a esta iniciativa Do modo que considerem mais oportuno Os irmãos cristãos não católicos Aqueles que pertencem a outras religiões E os homens de boa vontade No dia 7 de setembro Na Praça de São Pedro Aqui, é o Papa que falava no domingo Das 19 horas até a meia-noite Nos reuniremos em oração e em espírito de penitência Para invocar de Deus este grande dom Para a amada nação síria E para todas as situações de conflito e violência no mundo A humanidade precisa ver gestos de paz E escutar palavras de esperança e de paz Peço a todas as igrejas particulares Que além de viver este dia de jejum Organizem algum ato litúrgico Por essa intenção Peçamos a Maria que nos ajude a responder A violência, ao conflito e à guerra Com a força do diálogo, da reconciliação e do amor Ela é mãe Que ela nos ajude a encontrar a paz Todos nós somos seus filhos Ajudai-nos, Maria, a superar este momento difícil E a nos comprometer a construir todos os dias Em todo lugar Uma autêntica cultura do encontro e da paz Maria, Rainha da Paz Rogai por nós Nossa Igreja de Belém Quer responder a este apelo Do Papa Francisco Primeiro estamos buscando os caminhos Na parte técnica Para que a nossa TV Nazaré Acompanhe e retransmita para todos Esta vigília de oração E assim que tivermos a confirmação Eu comunicarei a todos Para que possamos transmitir Esta vigília de oração com o Papa Na Praça de São Pedro No próximo sábado Segundo Todas as paróquias Já receberam ontem Uma mensagem que mandei aos padres religiosos e diocesanos Para que em todas as missas Eu colocarei Eu colocarei junto com o Padre Antônio O arcanjo que é o paroco A intenção da paz no mundo Especialmente na Síria E peço a todas as pessoas Que puderem oferecer O seu tempo de oração Penso nos enfermos Que podem rezar o terço Penso nas pessoas que ficam nas suas casas Penso em pessoas generosas Que podem fazer alguma experiência de jejum E de mortificação Peço as comunidades religiosas Peço as comunidades de vida E de aliança existentes na Arquidiocese Que tomem alguma iniciativa No próximo sábado O dia de jejum O dia de penitência O dia de oração Nas paróquias se quiserem Exponham o Santíssimo Sacramento Façam um momento de adoração Muitas paróquias já tem esse hábito Tão bonito Portanto É coisa rápida Não podemos demorar muito Então temos que nos preparar Para que no próximo sábado Esta grande rede Se estabeleça em nosso Arquidiocese de Belém E nenhuma paróquia fique Sem iniciativas de oração Pela paz em nosso mundo Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Existe um costume Na igreja do Brasil De dedicar o mês de setembro A um aprofundamento De alguns aspectos da Bíblia A escolha do mês da Bíblia Por causa do dia de São Jerônimo Dia 30 de setembro Por isso é que a igreja Se acostumou a dedicar A um aprofundamento De algo que é o seu alimento O ano inteiro A igreja não vive sem a Bíblia Ao contrário Ali está a referência para a sua vida A referência para o seu estudo A referência para a sua oração Durante este ano A comissão bíblico-catequética Da CNBB Produz Um subsídio E que a gente pode encontrar Nas livrarias Com o estudo a respeito Do Evangelho de São Lucas É o Evangelho que a gente lê Na maior parte dos domingos Durante este ano De 2013 E uma frase lá do capítulo 15 Do Evangelho de São Lucas Onde estão as parábolas da misericórdia Se torna a referência para Este mês da Bíblia de 2013 Alegrai-vos comigo Encontrei o que estava perdido O Evangelho de São Lucas Esta obra Desde o século II É considerada Como de autoria de São Lucas Muitos comentaristas Atribuem A profissão de médico A Lucas Outros identificam como discípulo E colaborador de Paulo Existem estudiosos que questionam Essa proximidade Porque às vezes o nome Daquele evangelista aparece Mas havia muita gente Usando a expressão nossa Muita gente por trás Desta redação O Evangelho de São Lucas Que começa de uma forma Muito interessante Muita gente já escreveu Agora eu resolvi Querido Teófilo Amigo de Deus Escrever as coisas Então ele teve um jeito De organizar Os pensamentos E de colocar todas as histórias Relativas a Jesus Esse Evangelho Deve ter sido escrito Em torno de 80 a 90 O ano 80 a 90 Da era cristã O evangelista O evangelista Dá prioridade a pessoas Vindas do paganismo Da cultura grega E também a judeus Que viviam fora da Palestina No Evangelho Percebe-se Que dá para a gente observar Essa mistura De culturas De pessoas E portanto O evangelista Se preocupa Em explicar Coisas Como a dizer É gente de longe Que está começando A aprender O Evangelho Se dirige A comunidades Que já tinham recebido Uma primeira evangelização O que tinha acontecido Naquele período A catástrofe Que foi A guerra judaica No ano 70 Os conflitos Internos E externos Que aparecem Já nas primeiras Comunidades cristãs Provavelmente A finalidade Do Evangelho De São Lucas É a de fortalecer A fé Das comunidades Reforçar O seu papel Na história Da salvação E manter essas comunidades Corajosas No seguimento De nosso Senhor Jesus Cristo Minha proposta É que você leia O Evangelho De São Lucas Durante Este mês De setembro Respeito Do conjunto Da Bíblia Eu Preparei Alguns momentos De conversa Com você Respeito Dessas partes Da Bíblia E nós faremos Isso pouco a pouco Uma proposta Uma delas Mas eu Quero tomar Esta proposta De divisão Do Evangelho De São Lucas A primeira parte É o prólogo É o início Logo no início O autor explica Os motivos Que o levaram A escrever o Evangelho E dedica A teófilo Pode ser uma pessoa Pode ser Um nome Que quer dizer Amigo de Deus O Evangelho De São Lucas Capítulo 1 Versículo 5 Até o capítulo 4 Versículo 15 A segunda parte A narração Do nascimento Da infância De João Batista De Jesus A apresentação A pregação A prisão De João Batista E os acontecimentos Anteriores Ao ministério Público De Jesus Batismo A genealogia As tentações Depois vem A terceira parte Do Evangelho Lucas 4 14 Até Lucas 9 50 É o início Do ministério De Jesus Na Galileia Rejeitado Em Nazaré Tem muitas Atividades Na cidade De Cafarnaum E em torno Do lago Controvérsias Com os fariseus Ensinamentos Milagres Parábolas Perguntas Sobre a sua Identidade E essa parte Se conclui Com a transfiguração No capítulo 9 Do Evangelho De Lucas Uma quarta parte Muito simpática Que tem semelhança A coisas Nos outros evangelistas É o relato Da viagem A Jerusalém E a forma Que Jesus tem Para formar Os discípulos Apresentando-lhes Apresentando-lhes As exigências No seguimento E os pontos Fundamentais Do reino De Deus Você pode tomar Aí na sua Bíblia E verificar Evangelho São Lucas Capítulo 9 Versículo 51 Até o capítulo 19 Versículo 27 A quarta parte A quarta parte Ou a quinta parte Desculpe Lucas 19 28 Até Lucas 21 38 É o ministério De Jesus Em Jerusalém Com a entrada De Jesus A sua atividade Na área do templo E também A sua pregação Sobre o fim do mundo A sexta parte Do evangelho Segundo São Lucas Do capítulo 22 Versículo 1 Ao capítulo 24 Versículo 53 A paixão Morte Sepultamento Aparições Do ressuscitado Caminho De Emmaus Encontro De Jesus Com seus discípulos Ascensão Ao céu Dessa forma Você pode fazer Um pouco Essa geografia Do evangelho De São Lucas Por onde Jesus Passou O que ele fez Como ensinou Como formou Os seus discípulos E como nós Vamos pouco a pouco Entrar E participar Desses grandes Eventos Algumas coisas Que aparecem Muito fortes No evangelho De São Lucas A gente entender A história Toda A gente chama De teologia Da história Quer dizer Entender a história Do mundo Com a luz De Deus O tema Da salvação Os títulos De Jesus A importância De Jerusalém A importância Da oração O papel Das mulheres No segmento De Jesus A contraposição Entre pobreza E riqueza Como uma Das características Dos ensinamentos Do evangelho De São Lucas A presença Forte do Espírito Santo A misericórdia Dessa forma Estes pontos Fortes Do evangelho De São Lucas Aparecem De uma forma Magnífica Como ele Apresenta Jesus Cristo Compassivo Misericordioso Como um profeta Eleito por Deus Para levar A boa nova Aos pobres Ele Revela Ele mostra Quem é Deus Um título De Senhor Vinculado Ao seu Ministério Público Ele é apresentado Como o Messias Enviado por Deus Para salvar O seu povo Ele é capaz De recolher Cenas Em que Jesus Acolhe Os samaritanos Os publicanos Os pecadores A viúva Os marginalizados Os excluídos Da sociedade É encantador Esse contato Com o evangelho De São Lucas Você pode observar Aí na sua Bíblia Os quatro evangelhos É o mais longo Esses 24 capítulos Do evangelho De São Lucas E a narrativa dele É muito simpática Por isso A gente nem consegue Filtrar Todas as coisas Porque ele tem Uma atenção Com os doentes Como a gente Sabe lá Pelos atos dos apóstolos Aquele companheiro De Paulo Que era médico Sabemos que o mesmo Autor escreveu O evangelho Escreveu os atos Dos apóstolos Então é intrigante Positivamente intrigante Ler, meditar E rezar O evangelho De São Lucas Enfim São Lucas Mostra um jeito De compreender A vida Contraposição Entre a pobreza E a riqueza Ele mostra Jesus ensinando O despojamento Para segui-lo E esse despojamento É sinal de conversão A confiança total Na providência divina A ideia da pobreza Vista não só Como pobreza De meios materiais Mas ele fala Mas ele fala de pobreza E pensa Os presos Os oprimidos Lembre-se O discurso de Jesus Na sinagoga de Nazaré Os desolados Os aborrecidos Difamados Os perseguidos Ninguém Ninguém Fica de fora Ninguém É julgado Para o canto No evangelho De São Lucas Durante esses dias Do mês de setembro Leitura Oração Meditação Conhecimento Do evangelho De São Lucas Nas livrarias católicas Durante esse mês Você encontrará Este livrinho Explicando o evangelho De São Lucas E ajudando A conhecer Este evangelho E rezar Com o evangelho De São Lucas Eu desejo Que todos aproveitemos Até porque O assunto Mês da Bíblia Voltará Eu quero fazer Nos próximos programas Uma introdução A esta realidade Do evangelho De São Lucas E também Ao conhecimento Maior Da palavra De nosso Senhor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém